O que é isso? Vai para a TV Cadê ela? Ela está escondida, é óbvio Se ela não tivesse medo Ela colocaria a cara aqui Mas como ela tem medo Ela não fala o nome dela E ela também não fica aqui É, eu vou pegar o processo Vou atrás, pronto Vou atrás mesmo Só limpo que a gente já não vai terminar Eu converso com o coordenador Quem é o coordenador? O Leal Não, você conversa com ele Eu não vou deixar Você nunca mais vai fazer isso Continua nessa sapadeira Porque um dia você ia pegar uma pessoa que nem eu Que não ia aceitar te dar dinheiro não Por que você não me reprovou de uma vez Estou pedindo dinheiro? Eu prefiro pagar para fazer a prova de novo Do que ficar pagando Gente corrupta Eu não vou deixar Eu mesmo Eu apenas vou deixar Ai vocês Como você acha